E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, porque, rapaziada, começamos o projeto da XJ6 2020. Cês tão vendo aqui essa XJona aqui, né, rapaziada? Essa XJona aqui, ó, já tenho ela há bastante tempo, mano. É a raiz aqui do canal. E eu já tinha falado pra vocês que eu ia fazer um projeto nela tem um tempo. Só que antes eu tava preso no projeto da Today, que é essa montadinha aqui que a gente fez, mano. Tá com um motor de 351 cilindradas e, mano, ficou muito bonita a Today. Já não tem muito mais o que fazer nela. E um dos principais motivos de eu não ter mexido na XJ6 ainda era por causa desse projeto. E, mano, ele concluiu. Faltam alguns detalhes, tipo assim, a cor da roda que eu vou colocar ali ou outra coisa do tipo que eu vou mudar. Mas o projeto tá concluído. E agora chegou a vez, né, do XJão, rapaziada. Chegou a vez da nossa XJ6. Ah, até rimou, né? Chegou a vez da nossa XJ6. Tem uma outra moto aqui no fundo que eu tô louco pra fazer uma alteração nela, tá ligado? E eu vou explicar o porquê disso também. Porque vocês tão falando, caramba, mas ele quer mexer em todas as motos. É, não é isso, né? É louco da cabeça e sabe. É, só não vou mexer nessa bike aqui. Porque eu tenho que ir lá comprar umas pedaleras pra ela e mexer um monte de coisa nela também. Rapaziada, eu amo modificar as coisas. Eu amo esses projetos. E aqui nesse quarto tem uma coisa que eu quero mostrar muito importante. Que é a titãzera, rapaziada. Vocês tão vendo essa titãzinha aqui, rapaziada? Então, olha aqui. Repara bem nessa motoca, né, mano? Uma motinha legal e tal. Só que essa moto aqui, ela representa parte da minha história de vida. Mas em especial a minha infância, sabe? Que foi onde tudo começou o meu sonho de moto. Foi através daquela moto ali que eu comecei a gostar de moto. Porque minha tia tinha uma. E galera, eu vivia subindo em cima da moto da minha tia, mano, e caindo com ela, sabe? Eu devia ter uns 12 anos, uns 10 anos de idade. Aí eu subia em cima da moto da minha tia e caía com ela parada no chão. Toda vez que eu ia na casa da minha tia, eu não aguentava. Eu tinha que empuleirar em cima da moto dela e cair com a moto, mano. E eu fiquei pensando aqui, eu acho a Titãzinha muito bonita. E de repente, a gente fazer aí um projeto nela, né? Em honra aí a nossa infância. Uma Titã 98 top, tá ligado? Já pensou? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ali pegar a xijotona, porque eu quero falar muita coisa pra vocês do que vai acontecer agora. Porque agora, realmente, a gente vai começar esse projeto. E eu tenho certeza que o negócio vai ficar pancada. Porque eu já tô resolvendo tudo, mexendo os pauzinhos pra a xijotona ficar zica, mano. E é claro, pra ela não perder a essência dela. Não pode perder a cara mais que 021 dela, né, rapaziada? Bom, vamos pegar ela ali? Vamos dar uma volta? Que eu vou explicar pra vocês, tiquim por tiquim, do que vai acontecer. Vamos lá. Olha quem eu encontrei no meio do caminho aqui em casa, rapaziada. Ele. O predador. Jack. Olha ali, Jack. Olha ali pra rapaziada, Jack. Olha lá, rapaziada. Olha pra rapaziada lá, Jack. Olha aí, cachorreira. Olha aí, cachorreira. Tá caindo aí, cachorreira? Você tá caindo? Segura, cachorro. Segura. Vamos que interessa aqui, rapaziada. Que é a xijotona, né? Estrela aí do canal. Moleque do céu, tá uma lua. Eita, eita, eita. Primeira coisa desse projeto vai ser ter que trocar a bateria mesmo, hein? Ixi, olha que tristeza. E é isso, né, mano? Fazer o quê? Acontece, né? É, rapaziada. Às vezes tá acontecendo isso, mano. Da moto eu não ligar. E já tá na hora de trocar os kit mesmo. Mano, estragou minhas luvinhas. Vocês lembram que tinha aquele peso de guidão? Acho que é peso de guidão. E... Agora ele já foi pra fita. Mano, a gasolina tá baixa. Vou ter que encher. Opa, xijota. Rapaziada, vamos lá, mano. Até nós chegarmos no posto de gasolina, eu vou falando aqui com vocês o que é que vai rolar nesse projetinho da Today, rapaziada. Esse projetinho da xijota, né, mano? Da Today. Tô com tanta Today na cabeça. Mas vamos lá. Primeiro passo de tudo pra mudar, eu já fiz que é falar com o Bochecha. Bochecha é o cara que pinta minhas motos, tá ligado? Ele pintou a Today e, mano, ficou sensacional a Today, rapaziada. Ficou sensacional. E ele, mano, já tá vendo um modelão aí pra gente fazer aqui na xijota. E o que eu sugeri pra ele foi a gente fazer uma nova votação pra começo de conversa, né? Mas o grande detalhe dessa votação é que a cor que a gente pode colocar na votação já é a cor real mesmo, tá ligado? A cor bem real. Porque naquela votação que eu fiz pra vocês, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Eu pedi pro menino que faz as minhas tambinem mudar a cor da roda e já era, tá ligado? Mas ele não manja fazer isso sabendo em que cor que ele na vida real vai atingir. Já o Bochecha sabe, porque ele é o cara que faz isso, né, rapaziada? Ele mexe com isso. Então, mano, eu sugeri pra ele as cores que vocês mais gostaram, né? Não vai ter essa de votação de cor nova, não. Vai ter das que vocês mais gostaram direto já. Que foi azul e verde. Foi azul e verde, as que vocês mais gostaram. E eu sugeri pra ele também uma cor nova. Porém, eu falei pra ele, gente, precisa fazer diferente porque já teve gente que teve. Que é dourado, rapaziada. Dourado. Eu não sei o que daria pra fazer no XJ aqui com um tom de dourado. Mas aí acabei deixando aí na mão do Bochecha porque a criatividade do cara é monstro pra fazer isso. Então, tô pensando no dourado também. Dourado talvez, mano. Talvez, tá ligado? Mas, a princípio, azul ou verde, né? Que foi as cores que vocês mais gostaram. Vocês votaram aqui já azul e verde. E dourado acabou entrando aí na cena, né, rapaziada? Douradão acabou entrando aí na cena. É... Quanto a remapeamento... Isso aí eu não vou fazer, rapaziada. Eu acho que... Mano, um remapezinho e tal até beleza. Mas mexer no motor do XJ, então, eu não vou, né? O motivo que eu não vou é porque eu não quero condenar o motor da minha XJ. Inclusive, se nesse projeto eu tiver que pintar o tanque ou essa lateral aqui, eu vou comprar na internet pra gente pintar. Eu não vou zoar a original, né? E o motor, mano, provavelmente vai acabar continuando sendo o motor da XJ mesmo. E não aspa um remapezinho ali, né? Era pra eu ter feito um remape lá no Paulinho. Acabou que não deu certo. Não deu certo, falta de tempo e tal. Mas esse remape logo, logo vai sair. Na XJ não tem muito segredo, né, rapaziada? Eu não vou falar aqui. Ah, meu Deus, vamos remapear a moto. Vai ficar invencível. Que XJ, vocês sabem que remapeado não dá tanta diferença, não. Não dá, não dá. Não dá muito, não. A moto corta giro. Em 228, remapeada vai cortar, sei lá, 230. Grandes bostas. 2km a mais. É mais ou menos isso, mano. É mais ou menos isso. E vocês podem ver no YouTube aí que é muito difícil uma XJ pegar mais que isso. A não ser que fuçou tudo, meu. Se fuçou tudo, colocou motor de phaser, 600. Aí, beleza. Bom, vamos pra frente, rapaziada. Vamos pra frente. Retrovisor. Esse retrovisor aqui, velho. Velho. Mas faz muito tempo que eu tô com esse retrovisor. Faz muito tempo, né? Tô pensando em mudar ele também. De repente lançar um modelo diferente, né? Um modelo mais redondinho, um modelo, sei lá, mas tchan, tchan, tchan. O grande porém, mano, é que nessas motos grandes, esse retrovisor fica bom, né? Esse pequenininho fica legal nessas motos grandes, assim. Tipo a XJ. Fica muito legal. Melhor do que aquele pitolão, né? A não ser que a gente coloque algum retrovisor que é bonito, mano. Por exemplo, assim, o que tem na Today é o da F800. E ficou legal, mano. Ficou legal, tá ligado? Ficou legal o que tem na Today. É da F800 e ficou bem legal. Então, pode ser que eu mude o retrovisor. Já que a gente vai ter que remover ele, porque a gente vai mudar a cor. A moto não vai ser mais kit vermelho depois que iniciar o projeto. Então, esses retrovisores aqui, ó, vão ficar invalidados, né, rapaziada? Inclusive, os manetes, ó. Esse manete aqui, ó, esses dois. Os dois também, ó. Esses dois manetes aqui, vai ter que trocar, né? Então, não sei o que eu vou aprontar com o amortecedor de direção. Não sei o que eu vou aprontar com o amortecedor de direção, porque se pintar vai perder aqui as marcas. Mas, de repente, o bochecha consegue até refazer a marca. A gente escreve aqui, Max 021. E... Bagulho é louco, né? Vai ficar pica, hein, mano? Agora vai esse projeto do cacete que demora, hein, rapaziada? Demora! Sabe o que eu demorei, rapaziada? Porque o negócio é o seguinte. A Tuday tava lá em São Paulo. Tava mexendo no motor. Eu só tava com a Titã. Mas a Titã, mano... Titãzinha fraca, triste, sabe? É, ainda por enquanto não tem tanta vida, assim. Por mais que é um sonho de criança, meu, que é verdade, é um sonho de criança. É, mano... Ela é uma moto pra marcar o encontro de XJ e ir com ela, né? Atualmente aí, pra trolar as minas aí. Mas tem certeza também que, mano, que dá pra aprontar o negócio naquela Titã. Mas como a Tuday tava lá mexendo no motor, não dava pra mandar a Titã mexer nada. E também não dava pra mexer na XJ, né, mano? Porque senão a XJ ia lá pra pintar, tudo isso e tal. E... Ai, meu Deus. Eu não tenho máscara. E agora não pode entrar sem máscara no posto. Perdi viagem aqui, a verdade. Eu tenho que voltar pra casa. Ô! Então, os caras parecendo uns... Aquele povo que trabalha na ilusina, né, mano? Um bagulho redondo, assim. Sai fora. Preciso arrumar uma máscara, mano. Vou lançar a máscara. Máscara louca na cabeça. Ai, XJ! Cê é louco! Olha esse roloco! E agora, mano, que a Tuday tá aí em casa. E eu tenho minha Titã, dá até pra marcar o encontro de Tuday, enfim. Ih, Titã! Porque a Tuday chamou... A Tuday tá chamando atenção, hein, mano? Cê é louco! A Tudayzona tá chamando atenção, hein? Aí, deixou o manete erguido aqui. Ele já precisa frear, não tem freio, hein? Ai, ai, ai. Mano, que loucura que vai ficar isso aqui. Eu acho que no verde, rapaziada. Sério, vamos mandar um papo pra vocês. Eu acho que verdão vai ficar assim, cara, mano. Eu acho que verdão. Verdão vai ficar chavoso, sabe? Ó o azul também. O azul vai ficar uma cor mais bonitinho, sabe? Ah, eu sei que agora, moleque... É questão de dia. Eu já vou trazer vídeo pra vocês desmontando a XJ. Vai ser questão de dia aí. Só... Só preciso confirmar qual que vai ser a cor com a bochecha. E eu vejo aqui o que que eu vou prontar pra mostrar pra vocês antes. De repente eu vou postar na aba Comunidade. Que é uma aba que tem aí no YouTube. Que eu tô interagindo bastante com vocês nos últimos tempos. Então pode ser que nessa aba Comunidade aí role alguma votaçãozinha. Bom, deixa nos comentários o que que vocês acham, mano. Qual cor que vocês acham que ia ficar mais legal aqui na XJ. Eu acho que o verde ia ornar mais. Eu já tive verde e azul nas rodas, né? E... Foram pitadas com a tinta bem vagabunda, mano. Foi zoeira de vídeo e tal. E o verde mesmo com a tinta vagabunda ficou bonito. Ficou legal com aquele verde, sabe? Então por isso que eu tô apostando bastante no verde. E na votação também que eu já tinha feito anteriormente o verde. O verde tava liderando. Então vocês curtiam o verde. Bom, deixa aí nos comentários, rapaziada. Vou tá lendo todos os comentários. E, mano, lembrando que tá saindo um vídeo todo dia. Meio dia e seis horas. Se eu postei um vídeo de seis horas eu vi um comentário. Ô, louco, o Marco tá postando dois vídeos por dia, rapaz. Já faz um tempo, rapaziada. Então fica ligado. Deixa o sininho ativado. Porque, mano, tá saindo só vídeo pancada. Bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.